Oi pessoal, tudo bem? Olha aí o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim mostrar os produtos recebidos do site AliExpress é aquele site chinês que tá todo mundo amando e que tá super na moda não é uma box porque eu já abri, eu não aguentei de tanta curiosidade e vai ser legal porque eu já vou mostrando alguns detalhes que eu já vi pra vocês bora lá, se você quer continuar vendo aí os produtos que eu recebi é só ficar aí que eu vou mostrar agora bem, uma coisa que chegou pra mim dentro deste envelope aqui veio assim, nesse plástico onde por dentro é todo preto veio isso aqui pra você colocar no carro vou deixar a foto aí do lado pra vocês já exposto no carro onde você aqui coloca a sua garrafa ou latinha de refrigerante ou de qualquer outra coisa que você quiser e aqui tem uma abertura também que você pode colocar seus acessórios seu fone de ouvido, celular não cabe, sei lá, um pendrive, balinhas, chicletes veio aqui então pra mim esse suporte pra você colocar em carro aqui tem um velcro pra você encaixar como eu disse antes, vou deixar aí uma foto pra vocês verem como que fica no carro uma outra coisa que veio pra mim, que foi dentro dessa embalagem cinza, por dentro preto é uma cópia do fone de ouvido sem fio da Sony, sem fio entre aspas, né ele tem um fio pra intercalar entre uma orelha com a outra ele veio dentro desta caixinha aqui eu não abri ainda, vou abrir pra vocês verem olha, vem isso aqui, que eu acredito que seja um carregador, né um carregador, você põe um fone aqui e põe isso aqui na saída USB pra você carregá-lo e ele vem, gente, copiando a marca da Sony esses chineses não param no tempo mesmo vou mostrar aqui pra vocês como que ele é fisicamente o meu é de 8 GB, se eu não me engano cadê? veio aqui mostrando pra mim eu já perdi a especificação dele mas ele é de, ou aqui aqui ele é de 8 GB, vocês estão vendo aí ele é assim você pega, põe assim no seu ouvido, na sua orelha põe de cá põe de cá que você controla o volume onde você passa a música você põe você pode correr, pular, fazer o que você quiser andar de bicicleta que ele não vai ser um incômodo em você por exemplo, colocando um fone de ouvido no celular no seu iPad essas coisas que a tecnologia inventa eu gosto mais desse ele fica atrás assim escolhi a cor preta e eu já tive ele super indico? super indico ele funciona mas tem um porém os meus outros se suava e foi não funcionava mais comprei esse aqui vou deixar o preço aí na tela pra vocês conferirem vou deixar os preços dos outros também o que mais que veio pra você, Leonardo? veio aqui dentro dessa caixinha de papelão um óculos que eu comprei pra minha filhada aqui tá o código vou deixar o preço aí pra vocês na tela também eles fazem réplica de Ray-Ban? faz eles fazem réplica de outros óculos de marcas? faz mas eu preferi comprar essa marca aqui Mary Story Fox On Your Eyes é uma marca que não é conhecida mas pelo menos não é falsa que minha filhada vá usar veio aqui dentro desse saquinho veio esse paninho pra limpar os óculos e veio o óculos aqui dentro enquanto eu vou abrir eu vou deixar um detalhe pra vocês muita gente tem preconceito de comprar esse tipo de óculos pra fazer mal as visões mas eu tenho um óculos que eu comprei no site do AliExpress mais uma vez que eu fiquei sim com medo de fazer mal aos meus olhos e aí eu fui lá no site no site não fui lá na loja do Fujioki que eles tem uma máquina que testa se o óculos presta ou não e foi tudo ok a partir daí então eu sempre continuei comprando olha só que bonito esse óculos ele é espelhado e todo aveludado agora tá super na moda esse óculos aveludado essa aqui é a alça dele dourada com essa parte preta é unissex? quem sabe se você gosta de usar ele diz aí lá pra pensar vai ser meu miau meu filhinho se você gosta de usar ele por que não? eu vou dar pra minha filhada vou continuar aí com o vídeo com ele porque tá vindo uma luz muito branca aqui no meu olho e tô achando que ficou bem style quem sabe mas eu vou dar pra minha filhada que eu falei que eu ia dar pra ela então é dela uma outra coisa que chegou pra mim chegou aqui dentro desse envelope ele é todo de isopor por dentro ele vem embalado assim olha é todo de isopor graças a Deus não fez sujeira e olha só como esses chineses são inteligentes e pensou no seu cliente esse aqui é um espelho de passarinho e pra não quebrar nos correios eles colocaram essas madeiras tem três madeiras pregadas pra ele não dobrar e não quebrar achei muito lindo muito legal o preço tá bem barato vou deixar na descrição também pra vocês caso vocês queiram comprar ou até mesmo saber o preço pra presentear alguém ou até mesmo pra colocar aí na sua casa pra enfeitar o espelho não é uma das coisas melhores mas pra decoração ele é lindo olha só que legal tentar mostrar aí na luz pra vocês aqui vem uma película que tampa esse espelho protegendo vou tirar essa película ó tem uma película vocês podem ficar tranquilo que ele vai vir bem protegido pra vocês ó vou tentar abrir aqui ó ele vem aqui tirando acho que eu consegui tirar tudo perfeito olha só que bonito e aí você põe na sua parede você põe no seu banheiro aonde você acha que vai ficar mais bonito e aqui ó vem as bolinhas de adesivo pra você colar aqui atrás e colar aonde você quiser assim ficou melhor né gente aqui é a parte de trás onde não tem o espelho e ver uns passarinhos e cantando essas foram as minhas compras que eu recebi do site AliExpress ó aqui vem um manualzinho também explotando pra vocês eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clique no dedão aí dizendo que você curtiu né pra ajudar o Leleu aqui e se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva e compartilha com seus amigos também que gostam de comprar no site AliExpress ou se não conhece ainda conhecer e se aí que ainda talvez comprar algum desses produtos não é mesmo um abraço não esqueça de estar no meu blog em www.identidadeleo.com e fica de olho lá também que tem sempre novidades tchau